Música E aí amigos do Youtube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aí do Mortal Kombat 9, o Complete Edition. Então vamos lá, continuando o detonado aqui do modo história né. Hoje o nosso personagem é o Smoke, o guerreiro da fumaça né. Então vamos ver um pouquinho desse comecinho aí, desse diálogo aí. E eu volto quando começar a luta. Se ele matar o Bi-Han, ele morrerá. Ele ainda morre na noite e morto na noite. Então é isso aí, agora vai começar a luta com a Kitana. A nossa primeira oponente aí, já começa muito bem. Ô filha da fumaça. Olha só. Esse golpe é muito parecido com aquele golpe do Escorto. Não é esse, é esse aqui ó. Certo? Só que ele dá dois hits. Filho da Mãe. Tome então. Caralho, só fica... Só fica nisso cara. Que safada. Ah não, cara. Mano, o X-Ray dela é muito foda, velho. Porque não dá pra saber, ela lança os leques. Eu também tenho. Olha, ela pegou... Ah, mano. Tem dia que tá zicado o bagulho, velho. Salta! Caralho, mano. Que mina chata. Boa. Nice. Foi inteligente agora. Que deu pra jogar no alto ainda. Vou ficar ligeiro nesse golpe aqui. Ah, não pegou. Que beleza. Não! Defende, porra. Caralho, ele tá saindo assim. Nossa, ele tem uns golpes muito loucos, velho. Não, vamos ver se eu não te pegou ainda. Filho da Mãe. Durma bem, princesa. O escopio do smoke é muito louco, velho. Ah, e o Kano já tá apelando, né, cara? RPG virou o Call of Duty o bagulho, né, meu? Ih, caralho, viu? Ali tá com... Tá o... Sang-sung, tô com ele, né? Olha os caras, cara. Com RPG, mano. Então, voltando a falar sobre o personagem do Smoke, né? Os caras capricharam com ele, mano. Além do... Do desenho do personagem, né? A roupa secundária dele ficou muito louca. Os golpes... Muito louco mesmo. Gostei bastante. Pronto. O segundo oponente nosso é o Kano. Vamos tomar, então. Ah, que beleza. Lá vem ele com essa bolinha, mano. Ó, tá vendo? Você quer apelar, então? Vou apelar. Mano, não tô acertando um X-Ray hoje, cara. Que beleza. Ah, vai tomar no cu, viu, mano? Caramba, já errei uns 5 X-Ray hoje. Tava jogando com um amigo meu aí. Eu também tava errando, cara. Defende, porra. Olha, mano. Ah, velho. Não começa. Não começa pela não, filha da porta. Será que ele aceita de novo? Olha, mano. O bagulho volta, velho. Ah, mano. Caralho, fui inventar de dar essa magia, mano. Vamos lá, vamos lá. Ah, trouxa. Defendi, otário. Olha só. Dá a bolinha, dá? Dá a bolinha, dá a bolinha. Ah, aleluia. Acertei um X-Ray hoje. Chutar aqui o crânio desse arrombado. Olha, mano. O cara... O cara defende tudo, velho. Sai, zica. Sai, zica. Caralho, eu pensei que ia perder essa porra, mano. Vixi, será que é os dois agora? Nossa, agora vai ser foda, hein, mano. Reptile e o Sub-Zero. Meu Deus. Vamos lá, agora vai prestar bastante atenção. E lá pra frente vai ser... Vai ser... Defende, caralho. Vai ser pior, pessoal. Olha aqui, arrombado. Vai. Vamos ver se a gente consegue... Consegue fazer alguma coisa aqui. Ah, mentira que eu não peguei no alto. Mentira. Olha, olha o chitinho dele. Caralho. Firmeza, firmeza. Quer apelar, então vamos apelar, então. Ah, mano. Mano, os caras não estão aceitando meus golpes, velho. Mano, esse é o melhor golpe dele, hein, cara. Olha. Vamos matar ele assim, cara. Não é possível. Ah, não. Pronto. Ganhamos o primeiro round, cara. Contra dois assim, cara, não tem jeito. A gente tem que... Dar uma pelada. Olha, pegou a magia ainda. Solta. Nossa, a jogada do Smoke é muito louca, mano. Oh, filho da puta. Firmeza, vagabunda. Mano, esse... Esse reptile tá... Tá tirando, cara. Ele não aceita a magia de perto, cara. Isso que é foda. Não tem que dar espaço pra ele, não, porque senão... Ah, tá atirando, hein, cara. Tá atirando. Tá tirando. Joga. Ai, dei sorte. Dei muita sorte que aquela magia não pegou em mim, mano. Caralho. Mano, eu tive que até me concentrar aqui. Quando a luta com os dois, mano, é muito foda, velho. A gente pode perder à toa. E lá na frente vai piorar mais ainda, porque vai ter luta com três, com quatro. Então vai ser muito foda. Pronto, agora é o Sector. Poxa. 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 Nossa, eu adoro esse golpe, mano. Boa, consegui fazer um negócio legal, hein. Tá vendo que conforme a gente vai jogando o modo história, a gente vai aprendendo a jogar com os caras diferentes. Poxa. Poxa. Pegou, mano. Solta. Ah, não. Ele não aceitou meu X-Ray. Como eu defende? Mano, esse golpe do Sector é muito foda. Ah, não. Vai ganhar, não. Poxa. Ou ele vai ganhar. Filho da... Uh. Caralho. Ah, que bom. É tão gostoso começar a luta errando o golpe. Eu adoro. Aleluia que eu aceitei um X-Ray, hein. Vai chover aqui, meu. Toma logo uma beica no crânio. Que legal. Olha isso comigo que ele faz. Olha que arrombado. Olha que arrombado. Olha que arrombado. Opa. Só fugir aqui, ó. Mas tô nervoso, hein. Tô nervoso. Tô nervoso. Boa. Mais uma vitória pro Guerreiro da Fumaça. Eita, agora pelaram, hein. O Raid dando mais um... Uma premonição ali, né? Eu vou pegar ele. Nossa, logo vários... Vários Smokes ali do lado dele, mano. Só que tem com outro traje, né? O traje normal mesmo. Obrigado, Lord Raid. Eu sou chamado Smokes. Por que você está aqui, em Outward? Para participar em um torneio para salvar a Terra. Não sei se vai ter mais alguma luta... Pro Smoke, né? Se tiver. É bem grande o modo história dele, hein. Sub-Zero? Me chamou louco com um K. Não vimos ele morrer? O grande mestre intende tornar todo Lin Kuei em um ciborgue. Meu amigo está em perigo. O torneio? Eu tenho a sensação que seu amigo estará lá. Então deixe-nos ir. Agora é o modo história do Sub-Zero, mano. Muito legal, hein? Bem aguardado aí por alguns amigos meus. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Deixe um gostei e um favorito aí para ajudar na divulgação. É muito importante aí para o vídeo propagar aí. Ter mais views, né? E até o próximo vídeo, que o próximo vídeo vai ser do Sub-Zero, hein? Vai ser muito legal. Um grande abraço, pessoal. E... Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.